Começando aqui mais uma live de consultoria. Fala, galera! Falem pra mim se vocês estão me vendo e me ouvindo aí. Please! Estão me vendo e me ouvindo? Falem um oi quem estiver chegando. Vamos lá! Essa live das 17 horas é a nossa penúltima live às 17 horas para consultoria. Sim, eu e você falando sobre flexibilidade. Quando você entra na live, aparece aí um cardzinho aí em cima falando solicitar participação, tá? Se você estiver no canal Mário Flexibilidade, você clica nesse cardzinho aí, que aí aparece a sua solicitação aqui pra mim. Eu abro aqui pra você participar comigo da live e fazer a sua pergunta. Show de bola! Lembrando que é pergunta sobre flexibilidade, tá bom? A gente tá aí na fase de aquecimento pra nossa semana, bora zerar, que começa segunda-feira! Jesus! Segunda-feira a gente começa a nossa semana, bora zerar, onde eu vou ensinar pra você o que você precisa fazer pra zerar a sua abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Sim? Quem estiver no canal Mário Balé Online, vai para o canal Mário Flexibilidade, tá bom? Porque é por lá que essa live acontece. Se você quiser participar aqui comigo, você precisa estar nesse canal. Lembrando que pra vocês participarem aqui comigo, precisa estar com o perfil público, tá? Se o perfil for privado, o Instagram não deixa compartilhar, tá bom? E lembrando que, se você for chamado, se você for chamada, se você for uma das sortudas ou sortudos a serem chamados para terem a sua dúvida respondida, esteja perto do roteador, tá? Porque assim vai facilitar um pouquinho. Então, é só arrastar pra cima aí, você vai achar o card e solicitar participação. Tem uma pergunta pra me mandar? Clica aí em solicitar participação. Show? Vamos lá, Tia Ju? Vamos começar por você? Nossa, eu tô num calorão hoje, gente. Tô achando que eu tô entrando na menopausa. Calorão! Vamos lá. Você tá com calor, Tia Ju? Hoje tá quente. Ah, então tá nós duas na menopausa, entendi. Bora lá, Tia Ju. Manda a sua aí. Bora lá, bora lá. Pra não perder a flexibilidade, tem sempre que treinar ou vai ser algo natural do corpo? Não, ó galera, uma coisa é a gente ganhar flexibilidade. Então, eu consigo hoje trazer a minha perna até a altura do meu quadril, eu quero trazer a minha perna na orelha. Pra isso, eu preciso ganhar flexibilidade. Pra ganhar flexibilidade, eu preciso fazer alongamento, eu preciso treinar, eu preciso fazer exercícios de alongamento. De preferência, é um treino direcionado, que é isso que eu vou ensinar pra vocês na semana Bora Zerar, que começa segunda-feira. Agora, uma vez que eu ganhei a flexibilidade que eu queria, certo? Uma vez que eu zerei minha abertura, que eu negativei, o que eu preciso fazer para manter isso? Se você zerar a sua abertura e deixar para fazer a abertura novamente daqui um mês, tu não abre mais, tá bom? Então, a gente tem que ter isso em alerta, cara, não, eu não posso perder a flexibilidade que eu ganhei. Como é que a gente faz pra não perder? A gente faz um processo que se chama manutenção da flexibilidade, tá? É assim que eu chamo. A manutenção da flexibilidade, ela não é exercícios de alongamento. Pra ganhar, eu faço exercícios de alongamento. Mas pra manter, não é isso que eu faço. Eu não coloco mais a minha musculatura num estresse, ok? O que eu faço é, como eu posso chamar, são movimentos para manter aquela flexibilidade. Então, eu vou fazer abertura, eu vou fazer mobilidade de quadril, tá? Eu vou fazer alguns movimentos pra manter aquela flexibilidade que eu tenho. Então, não entre em desespero achando que, nossa, eu vou zerar minha abertura, mas depois eu vou ter que fazer alongamento pro resto da vida. Não, aí não é vida, né? Eu não faço mais alongamentos hoje, ok? Por quê? Porque eu já tenho a minha flexibilidade estável. Como é que eu tenho ela? Fazendo manutenção. Manutenção eu faço todos os dias, tá bom? Manutenção é algo super rápido, dependendo do protocolo que você seguir. Lá no T8S é um protocolo mega rápido. Não dá cinco minutos de manutenção, tá? Então, respira, que é isso que você vai fazer pro resto da vida depois que você zerar. Show! Mais uma, Tia Ju. Galera, quem tiver dúvidas, clica lá em solicitar participação que eu abro pra você fazer a sua dúvida aqui pra mim, tá bom? Como acreditar em nós mesmos de que somos capazes de fazer algo que parece inalcançável com a abertura zerada? Como ter disciplina? Show! Ótima pergunta, Tia Ju. Vai fiadinho hoje, hein? Galera, que não tô aqui, não é? Ótima pergunta. Gente, como é que eu faço pra acreditar que eu sou capaz de zerar a abertura? Algo que de repente tá tão distante pra mim, como é que eu faço pra acreditar nisso? Porque por mais, Mari, que eu te ache simpática, que eu entendo as coisas que você ensina, que eu muitas vezes até concordo com as coisas que você fala, eu olho pra mim e eu vejo a minha dificuldade, né? E eu entendo isso perfeitamente, eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho coisas que eu olho e falo, cara, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Só que eu tenho um perfil de comportamento muito... como eu posso dizer? Muito... muito quero fazer, sim? Então, mesmo que eu veja uma coisa que eu não veja a possibilidade, eu, Mari, tenho um perfil de que, cara, não, eu vou tentar. Mesmo que eu acredite que vai ser muito difícil pra mim, que pode ser que eu não consiga, eu preciso tentar. Eu durmo mais tranquila sabendo que eu tentei do que sabendo que eu não tentei. Eu me sinto acovardada. Sim, isso sou eu, ok? Tem pessoas que vão olhar e falar assim, não, cara, eu vou tentar o que tá dentro das minhas... do que eu vejo que tá dentro das minhas possibilidades. E isso faz parte do nosso perfil como pessoa. Cada pessoa tem um perfil, tá bom? Então, primeira coisa é você entender que se esse pensamento passa na sua cabeça de ah, como é que eu faço pra acreditar que é possível? Porque eu tô achando que é impossível. Se esse pensamento passa na sua cabeça, a primeira coisa que você tem que entender é que isso pode te sabotar, né? E sabotar significa que, por mais que eu sei que eu tenho que fazer o treino hoje, por mais que eu sei que eu tenho que fazer o exercício XYZ, por não acreditar, pode ser que eu me sabote e que eu fale ah, nem vou fazer hoje não, tô tão cansada que hoje eu não vou fazer. Mesmo porque eu acho que eu não vou conseguir. Aí a gente começa a andar pra trás. Então, a primeira coisa é ter um alerta. Faz um post-it. Post-it mesmo. Cola no espelho de manhã, cola, deixa lá pra você ver de manhã no espelho. Faz um outro, cola na geladeira, cola na sua área de trabalho, cola no local que você costuma treinar, enfim. Cola um post-it lá, colocando. Eu sou capaz. Esse é o primeiro passo. Por quê? A gente precisa olhar pra aquele post-it e reafirmar que a gente não vai se sabotar. E essa é uma das maneiras. Existem diversas maneiras de fazer isso, tá? Segunda maneira, você precisa treinar a sua mente. Então, o primeiro é ficar alerta. Então, eu colo um post-it em algum lugar. Segunda maneira, eu... Como posso dizer? Treinar mesmo a minha mente, né? Eu trabalhar a minha mente nesse processo. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso participar das lives, sim. Eu posso buscar estar em contato com pessoas que conseguiram o mesmo resultado que eu, ou seja, abertura zerada. Por quê? Quando a gente tem contato com as pessoas que conseguiram aquilo que a gente quer, a gente acaba conhecendo os bastidores dessa pessoa. Porque uma coisa é você ver o meu palco, né? Uma coisa é você chegar, olhar pra mim, ver a Mari lá. Nossa, a Mari é negativada de direita, de esquerda, de abertura de segunda. Isso é o meu palco. Agora, o que foi trabalhado nos bastidores, você não sabe. Você só sabe se você estiver próxima a mim. Você só vai saber se você estiver próxima as pessoas que passaram por isso. E aí, você vai entender. Nossa, não. A Mari chegou nessa abertura, mas ela levou X tempo pra isso. Fulano chegou nisso, mas ele levou X tempo pra isso. Aí, a gente vai quebrando esses paradigmas de achar que a gente não é capaz. Sim, então, primeiro ponto. Ter um alerta. Segundo ponto. Trabalhar a minha mente. Uma outra maneira também de trabalhar a mente é leituras, né? Então, é um livro muito bacana pra trabalhar isso. É o livro do Nuno Cobra. A semente da vitória, tá? É um livro que eu super indico pra atletas de qualquer área. Pra pessoas que estão buscando se superar fisicamente, tá? É um livro bem bacana pra ler. Ele foi treinador do Ayrton Senna. De várias outras pessoas. E ele lá, ele mostra o quanto a gente acaba se sabotando. E o quanto o equilíbrio entre o que a gente pensa e o que a gente pratica com o nosso corpo é importante pra gente alcançar o resultado. Então, crie um alerta, cara. Não vou me sabotar nesse processo. Tenha ali um trabalho mental sobre isso. Seja participando das lives da Mari. Seja estando próximo de pessoas que conseguiram o seu resultado. Ou seja fazendo leituras, enfim, buscando outros conhecimentos, tá? E o terceiro ponto é olhar, como eu posso dizer, por trás da cortina, né? Saia da cortina. O que que acontece? Às vezes a gente tá, né? Eu tô aqui, ali atrás tem uma cortina, tá vendo? Imagina que atrás dessa cortina tivesse uma luz. E perto da luz tivesse algum bichinho. E eu olhando daqui, essa luz faz o bichinho aumentar, concorda? O reflexo da luz ali, a sombra, faz ficar um monstro. Eu do lado de cá, eu olho pra cortina e falo, meu Deus do céu, o que é que tem ali? Eu não vou nem lá ver porque é um bicho grande demais. Sim, a gente não vê e fica criando aquilo. Então, vá lá olhar. Ou seja, na hora que você puxar a cortina, você vai ver que era um bichinho desse tamanho que tá sendo refletido pela luz. O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que muitas vezes a gente olha as pessoas com a abertura zerada e acha que é um processo muito longo e difícil. A gente tá olhando o bichinho da luz. Sim? Não, eu preciso ir lá e testar. Eu preciso fazer um exercício pra ver como é que meu corpo responde. Eu preciso tentar um protocolo, alguma coisa que eu sei que funciona. Porque aí eu vou poder realmente avaliar o meu resultado em cima daquilo que eu sei que funciona. E um último ponto que eu destacaria é você metrificar. Por quê? Se a gente não mede os nossos resultados, como é que a gente pode saber se o resultado tá sendo bom ou ruim? Não tem como saber. E uma das maneiras de medir a nossa flexibilidade, se eu tô evoluindo ou não... Uma não, eu vou falar várias maneiras, na verdade, amanhã na live das 7h52, tá? Amanhã eu vou dar um mapa pra vocês de várias maneiras pra gente metrificar o nosso ganho na abertura, tá bom? Então, respondendo a pergunta da Tia Ju, respondi? Respondi. Então, sobre a disciplina, disciplina é algo que a gente treina. Disciplina é um músculo, tá? Imagina que a disciplina é um músculo, eu preciso treinar esse músculo. Um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, a gente vai tendo resultado, tá bom? Fechamos? Ok. Vou uma aqui, Tia Ju, tá bom? Só pra gente não... Deixar a galera esperando muito tempo. Vamos lá. Diego Santana. Vou tentar te chamar, Diego. Bora? Vamos ver se o Diego pode nos receber. Vamos lá, vamos lá. Diego, pode. Deixa eu descer daqui, senão eu sumo, fico totalmente invertida. Diego, não estou te vendo, Diego. A câmera está invertida. Vamos ver se o Diego pode mostrar. Sim, Diego. Só virar a câmera, meu amigo. Não foi. Não foi? Travou aqui. Não foi. Diego, tenta de novo, tá bom? Vou chamar outra pessoa. Simplesmente Yoga. Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre Yoga agora, Tia Ju. Yoga ou Yoga? Eu nunca sei se é Yoga ou Yoga. Tá bom. É a primeira pergunta que eu vou fazer. A pessoa entra pra fazer pergunta pra mim e eu que vou fazer pergunta pra uma pessoa. Vamos ver se simplesmente Yoga pode falar com a gente agora. Boa tarde, galera. Pra vocês entrarem aí. Vamos ver. Lembrando, pra vocês participarem comigo, clica no botãozinho lá em cima nos comentários solicitar participação, tá bom? E aí eu chamo vocês pra fazer a pergunta. Mas o perfil tem que ser público. Se você tiver num perfil privado, não aparece pra mim. Yoga, por exemplo, não está aparecendo. Verifica o seu perfil, tá? Porque não apareceu aqui pra mim. Vai lá, galera. Eu perdi aqui a galera. Tia Ju. Ai, Tia Mari é uma fofa mesmo, né? Tia Mari perde as coisas, gente. Perdi aqui. Manda a solicitação de novo, galera. Por favor. Vamos lá. Tia Ju, vai uma sua então aí, que eu perdi meus botão. Como treinar sozinha com segurança e resultados promissores? Hummm... Eu me veia piada hoje. Como treinar sozinha com segurança e resultados promissores? Primeiro ponto, né? A gente precisa saber o que a gente vai fazer. O nosso... Ah, tô vendo ali só uma resposta. Depende da escola de formação, se é ioga ou ioga. Tá bom. Então, eu não tô errada em falar ioga. Eu não tô errada em falar ioga, né? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente vai buscar zerar a abertura, a gente vai fazer um treinamento pra zerar a abertura, a gente tá colocando o nosso corpo nos exercícios, né? E o nosso corpo é o bem mais precioso que a gente tem, sem a menor sombra de dúvida, né? Então, eu preciso saber qual é o processo que eu vou colocar o meu corpo. Primeiro, esse processo que eu vou colocar o meu corpo, alguém já fez? Né? Alguém já colocou? Porque senão, você vai tá sendo, né, a corajosa da vez. E aí, será que é o melhor momento? Será que você tem, né, um pouquinho de flexibilidade pra isso? Né? Então, assim, primeira coisa. Alguém já colocou o próprio corpo nesse processo? Essa pessoa teve resultado? Então, eu acho que é avaliar esse processo. Quando eu falo processo, eu tô falando de protocolo. Então, ah, eu vou fazer alongamento sozinha em casa, eu preciso ter um protocolo. Você pode criar o seu protocolo, que é o que eu vou ensinar a vocês na semana Bora Zerar, que começa segunda-feira. Como você pode acessar um protocolo que já existe, ok? Por exemplo, o T8S é um protocolo que já existe. É um protocolo testado, aprovado, já mais de 1.200 e poucos alunos passaram pelo T8S até o momento. Então, quando a gente vai fazer alongamento sozinha em casa, a gente precisa saber o que a gente tá fazendo. Esse momento que vocês estão aqui, por exemplo, vocês estão buscando conhecimento, né? E quando a gente busca conhecimento, a gente vai abrindo a nossa mente. Fica mais fácil a gente direcionar se aqueles tipos de exercícios propostos, eles são arriscados ou não, ok? Vocês vão sair da semana Bora Zerar com o pé nas costas sobre isso. Vocês vão bater o olho de longe num exercício e falar, vou fazer ou não vou fazer, tá? Então, é... Esteja na semana Bora Zerar, tá? Vai facilitar muito o seu processo aí. Deixa eu te ajudar. Galera, quem quiser... Eu tô vendo que vocês estão mandando perguntinhas ali embaixo, no ponto de interrogação, só que ali eu não consigo chamar vocês. Então, pede... Clique em Solistar Participação, tá? E você vai lá, arrasta os comentários pra cima, aperta lá, Solistar Participação. Se não estivesse aparecendo, sai da live e entra de novo que vai aparecer. E aí você clica pra solicitar pra participar comigo. Sim, tô vendo ali a galera falando que tá ansiosa pra segunda-feira. Nem me fale, gente. Nem me fale. Show. Vai lá, tia Ju, mais uma sua, então. Como destravar mente e corpo para que na hora dos alongamentos a musculatura fique relaxada? Boa! Como destravar a mente e o corpo para na hora dos alongamentos a musculatura relaxar? Show de bola! Sabe o que essa pergunta é legal? Porque são poucas pessoas que sabem que pra gente ganhar alongamento a gente precisa estar com a musculatura relaxada. Se você estiver lá fazendo alongamento e fazendo força pra manter o braço ou a perna no lugar, vão tensionando aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô fazendo força pro meu braço ficar aqui. Sim? Não, eu tenho que relaxar esse braço. Ele tem que estar relaxado. Como é que eu faço? Eu sustento com a outra mão. Aqui, ó. Eu traciono, por exemplo, meus dedos pra trás e estolco meu braço. Ele não tá fazendo força. Aí eu relaxo a musculatura. Então, desculpa, a pergunta é como associar a mente? É, como destravar a mente e o corpo pra conseguir relaxar o corpo. Tá. Primeiro ponto. Você tem que estar numa posição, numa postura ali de alongamento confortável. Então, vamos supor. Ah, eu coloco a perna em cima de um banquinho, a outra perna em cima do outro banquinho. Se eu bobear, eu vou cair. Você não vai conseguir relaxar nessa posição. Então, o primeiro ponto é a posição inicial do seu exercício ser uma posição segura, que você consiga ter estabilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Tem um negócio que se chama atenção plena. Sim. Atenção plena, na verdade, é muito conhecido como uma forma de meditar, né? Mas, se a gente trouxer a atenção plena pro alongamento, nada mais é do que a gente estar presente pro que a gente tá fazendo. Então, fazer alongamento conversando não é a melhor coisa que você pode fazer nessa vida. Sim. Fazer alongamento assistindo um filme não é a melhor coisa que você pode fazer nessa vida. O que a gente precisa? A gente precisa estar percebendo o nosso corpo durante o alongamento. Conforme eu vou percebendo o meu corpo, eu percebo se tá mais tenso ou se ele tá mais relaxado. Quando eu percebo o meu corpo mais tenso, eu passo a fazer um processo de respiração. A respiração é a chave pra gente relaxar a musculatura. Aí eu começo a puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca, com calma, prestando atenção no meu músculo, buscando com que ele vá relaxando. Então, primeiro ponto. Estar numa posição confortável e segura. Segundo ponto, estar presente, prestando atenção como a sua musculatura tá reagindo àquele determinado alongamento. E terceiro ponto, usar a respiração pra relaxar aquela musculatura. Respondido? Nossa, respondi bem, hein, tia Joana? Vamos lá, vou chamar aqui. Vou tentar de novo, simplesmente, yoga. Vamos lá. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Gente, lembrando, o perfil tem que estar público, tá bom? Senão a gente não consegue, o Instagram não consegue puxar você aqui pra live. E esteja perto do roteador. Quem tiver, tô vendo, galera, tô ansiosa. Respira, 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 tá bom? Segunda-feira tá aí. A aula vai estar no seu e-mail às sete da manhã. Tia Ju, hoje tá difícil aqui, eu não consigo chamar. Deixa eu ver aqui a outra pessoa. Vou chamar a... Kézia. Kézia Araújo. Estou te chamando, vamos ver se abre aqui você pra mim, Kézia. Vamos lá. Ó, falaram aqui que a tia Ju é ótima. Tia Ju, tia Ju. Vamos ver se a Kézia vem. Tia Ju. Não sei o que tá rolando hoje, tia Ju. Gente, lembrando, o perfil tem que estar público. Depois, Kézia e simplesmente, Olga, fala pra mim se o perfil de você está público. Tô vendo ali. Rayane. Tenho uma grande dúvida. Rayane, manda a solicitação que eu respondo pra você. Boa essa pergunta. Ó, não consegui a Kézia, vou tentar mais uma. Ana Laura. Vou ver se a Ana Laura vem. Rayane. Pede pra solicitar, solicita participação. Você vai lá em cima nos comentários e clica num botãozinho lá, solicitar participação. Aguardando a Ana. Ai, a Ana entrou. Ana. Só inverter sua câmera. Oi. Aê. Tudo bem? Tudo bom. Ah, então tá bom. E aí? De onde você está falando? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Show de bola. Aqui que eu posso te ajudar. Então, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Uma vez vendo um vídeo seu, eu lembro que você tinha falado alguma coisa que era assim. Como é que se fala? Quando você faz aquele exercício que você meio que senta assim e põe a mão pra pegar no pé, acho que é um exercício de posterior. É. Que se você já consegue colocar a mão toda no pé, você já tem meio que uma flexibilidade boa em posterior pra fazer o espacate. E a minha dúvida é a seguinte, tem alguma forma assim mais fácil de eu saber quais músculos que estão, que eu mais preciso trabalhar pra zerar minha abertura, tipo, de acordo com o quanto que ela tá abrindo? Não sei se deu pra entender. Deu, deu pra entender. Amanhã na live da 7h52 eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas, de uma maneira geral, não tem como a gente bater um martelo do tipo, ó, se falta 10 centímetros do chão, tá faltando o alongamento X. Não tem como a gente bater esse martelo, porque os músculos, eles estão interligados. Então, não é só uma musculatura. A gente sempre vai ter que trabalhar todos, todos os grupos ali pra conseguir ir ganhando cada vez mais, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O que que eu diria pra você? A gente, pra fazer um espacate, por exemplo, a gente precisa sempre olhar pros posteriores. Eles são ali os que fazem a gente descer mais. Os rotadores da perna de trás, tá? Então, são músculos que estão ali bem pertinho da nossa virilha, vamos dizer assim. E, principalmente, mobilidade de quadril. Muitas pessoas chegam bem pertinho do chão e o que tá faltando ali é um pouquinho mais de mobilidade pra ela conseguir fazer o alongamento pra ganhar e sentar, entende? Então, é uma mistura, tá? Então, não se prenda a vou trabalhar o músculo X, o Z, não. Se prenda em cadeias e entenda que você precisa trabalhar todas. Muitas vezes tem alunos meus que falam assim, Mari, eu já zerei espacate de direita, o de esquerda tá quase zerando, mas agora eu quero trabalhar a abertura de segunda. E o que eu falo é, precisa zerar o de esquerda. Porque quando a gente zera os dois espacates, aí facilita a nossa abertura de segunda. Deu pra entender? Uhum. Show? Respondi? Respondi. Respondeu. Show. Aí, então, participe da live amanhã às 7h52, que aí você vai entender melhor isso. Eu vou mostrar alguns testes pra gente fazer. Uhum. Tá bom? Tá bom. Tem mais alguma dúvida? Acho que não. Então tá bom. Te espero amanhã, então. Beijo. Então, tchau. Beijo. Tchau. Show. Foi a pergunta da Ana. E é uma pergunta interessante, né, galera? Porque às vezes a gente fica preso a qual é o músculo que eu tenho que alongar. Não é essa questão. Esquece isso. Isso não é o mais importante. É qual grupo muscular que eu preciso. Porque são vários músculos ali, tá? Tá bom. O pessoal que tá no Instagram ou online, quer fazer pergunta, vai lá no Mário Flexibilidade. Tá. Ouviram a Tia Ju, galera? Porque a gente vai chamar por aqui, pelo Mário Flexibilidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo ou não consigo. Deixa eu colocar um. Não consigo fazer isso mesmo. Vou colocar. Não quero encerrar. Vou tentar chamar mais alguém. Vamos lá. Vamos ver se vai agora. Vamos ver. Vamos ver, Tia Ju? Vai, Tia Ju. Cruza os dedinhos, galera. Cruza os dedinhos. Vamos ver se vai. Ai, ai. Tinha uma pergunta boa aqui em cima. A Yane, né? Deixa eu ver se eu acho agora. Vamos lá. Não, não, Raiane. Você tem que mandar, senão eu não consigo. Tô chamando a Enemi. Enemi. Bora lá, bora lá. Eu não tenho nenhuma flexibilidade, galera. É só a gente trabalhar que a gente ganha. Tô chamando a Enemi. Olá! Oi, Ju. Você viu, né, Tia Ju? Já estão até me confundindo com você. Tia Ju, vou sair de cena. Venha você. As pessoas não querem mais falar comigo. Desculpa, tá brincando. Tudo bem? Tudo. Olha eu aqui de novo. De novo, bora lá. Um dia atrás. Então, Ju, basicamente é algo que ela, que a moça quer. Você fez de novo. Eu perdoo, tá? Só porque é Tia Ju. Mandiga. Vamos lá. Então, Mari. Basicamente o que a outra menina perguntou agora há pouco. Em relação à flexibilidade, digamos assim, que você consegue pegar com a mão ao pé, né? E, digamos assim, que ela perguntou em questão de conseguir fazer um espacate. Mas a questão é, digamos assim, a abertura ao lado, né? Se você apoia a mão no calcanhar, pra você levar a perna de acordo com o seu braço. Eu tenho uma certa dificuldade, porque uma vez eu acho que você falou que não tem nada a ver isso. De achar que seu braço é menor do que sua perna, né? Então, assim, mas eu automaticamente continuo com esse mesmo pensamento. Porque, tipo, eu alongo, eu vou, eu coloco a mão. Às vezes não coloco no pé, mas coloco mais no calcanhar ou mais um pouco acima da panturrilha pra tentar levar. Só que eu não consigo, né, passar a minha perna seguindo realmente o meu braço. Então, tem algum tipo de alongamento que eu posso fazer pra conseguir levar ou encaixar o meu braço de acordo com a perna? Então, eu acho que você tá falando do detirei, né? O que que acontece? Isso. Vou tentar mostrar aqui pra você. No detirei, a gente, quando a gente faz o detirei, então eu pego aqui. Tá dando pra me ver daí? Sim, da cintura pra baixo, ou pra cima, sim. Tá. Vamos lá. Ó, no detirei eu pego a minha perna e outra água é aqui. Certo? O que que acontece? A melhor maneira pra gente pegar, pra gente conseguir usar melhor a nossa força é por dentro do pé. As pessoas costumam pegar assim, ó. Assim é quando a gente pega. É, justamente a forma que eu pego. É desse jeito que você pega. É. Tá. Assim a gente pega quando a gente tá começando, tá? Porque quando a gente faz assim, na hora que a gente vai levar aqui, ó, pra lateral, a tendência é escapar. Então, quando a gente dá a volta, o pé não escapa. Entendi. Só que, pra eu fazer o detirei de forma correta, eu preciso ter força no braço. Sim, não basta só a flexibilidade. Eu preciso ter força no braço pra conseguir trazer a perna. E aí, às vezes, a gente não tem força no braço e ele vai escapando. É. Então, isso é uma coisa que atrapalha. Outra coisa é o encaixe do quadril. Se o meu bumbum fica pra trás na hora do detirei, aí na hora que eu vou tentar esticar a perna de baixo, a perna escapa do braço. Eu preciso trazer o meu bumbum pra frente pra essa perna se alinhar ao meu tronco. Então, no caso, o bumbum tem que estar pra frente. Não pode estar sentindo o contrário. Não. Você tem que pensar em sempre levar o xixi pra frente. Se eu deixar o bumbum pra trás, a minha perna vai ficar na diagonal da frente. E aí, fica difícil o meu braço chegar na diagonal da frente. Então, eu preciso trazer a perna alinhada com o meu braço. Entendi. E aí, só mais uma perguntinha. Eu tava assistindo a um outro vídeo seu, que você trabalha a questão que você trabalha com a bola, né? Embaixo do bumbum, mas aquela fita própria pra fazer alongamento, questão da perna, né? No caso, quem não tem aquela fita, ela... Digamos assim, eu posso estar usando um outro tipo de... Não sei, de tecido ou alguma outra coisa pra estar fazendo o mesmo movimento que, digamos, aquela... É a faixa elástica? A faixa elástica que você usa, ela tem uma elasticidade, não é? No caso, tem que ser com elasticidade ou pode ser sem também? Depende do exercício que você vai fazer. Pra alongamento, eu gosto que tenha elasticidade. Por quê? Porque a gente traciona, mas existe uma certa... Na hora que a minha musculatura, por exemplo, eu passo ela no pé e puxo o pé pra mim, na hora que a minha musculatura dá uma cansada, ela consegue voltar um pouquinho. Eu não judio tanto da musculatura do que se fosse um lençol, por exemplo, tá? Então, eu prefiro que tenha elasticidade. Mas você consegue substituir por uma calça legging, sabe calça de ginástica? Uhum. Dá pra substituir. Você não precisa nem cortar a calça. Você pode usar a calça daquele jeito mesmo e fazer o alongamento. Ou meia calça de balé, aquelas meia calças mais... Que você já não usa mais tanto, porque aí a meia calça vai danificar um pouquinho. Mas também é um tecido que dá pra fazer. Boa. Ai, dá pra adaptar. Show? Obrigada. Imagina. Perguntas respondidas. Oi? Perguntas respondidas. Até segunda. Até segunda, combinado. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Show! Se bem, Anny, que eu acho que eu não vou mandar o e-mail pra você segunda-feira, não, porque você me confundiu duas vezes que eu te ajudo, né, Juju? Brincadeira, brincadeira. A Raiane não tava conseguindo entrar, porque ela tá aí. Então, aparece que ela tá... Não, vai tentar a Tati. Vamos ver. Vamos ver se a Tati tá onde parece que tá. Vamos ver se a Tati aparece. Vamos ver. Vamos ver. Gente, olha só. Olha, a Tati vai aparecer. Oiê! Vamos ver se a Tati pode falar com a gente. Vamos ver. Não, Tia Ju? Não, Tia Ju. Vamos lá. Tati, qualquer coisa pede de novo, porque não ficou uma tela preta aqui pra mim. Estela. Tentando chamar Estela. Gente, lembrando, pra vocês participarem comigo, o Instagram de vocês tem que tá público, tá? Ah, se não fica essas telas pretas e aí eu não vejo nada e nem escuto. Isso quando o Instagram compartilha, porque muitas vezes ele nem compartilha. Vamos ver se vai. Vai o celular pro chão daqui a pouco. Tia Ju, eu tô apertando o negócio aqui. Vai uma sua, Tia Ju. Pode colocar uma, Tia Ju. Pode. Vamos ver. Rodrigo. Estela, não tô conseguindo te chamar, amor. Tenta de novo, por favor. Vai lá. Mari, faço aula de balé há quatro anos e na hora de fazer o GT, chutar, ele dobra. Não consigo esticar os joelhos. Me dá uma dica de alongamento. Será que é alongamento? Como que é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo. Ó, faz o seguinte teste. A gente vai descobrir se é alongamento. Faz assim, ó. Exatamente o que eu vou te mostrar aqui, hein. Tá me vendo aí? Tá me vendo, né? Faz o seguinte teste, ó. Assim. E teste. Se você quiser colocar a mão de chão aqui, ó. Não é alongamento. Sim? Por quê? Quando a gente faz o GT, a gente faz um chute, tá? Quando eu passo o GT, eu faço um chute. Sim? Então, eu trago a minha perna pra perto do meu tronco. Se eu tenho flexibilidade pra eu fazer isso aqui, eu tenho que fazer essa dobra com o meu tronco e a perna. Ou seja, eu tenho que fazer isso aqui. Sim? Isso aqui é o meu GT. Se eu consigo fazer isso segurando ou pondo a mão lá no chão, significa que eu tenho flexibilidade pra fazer isso. Agora, por que que a nossa perna dobra quando a gente chuta? Quando a gente faz um GT no balé, por exemplo? Porque a dinâmica do GRAND GT, né? É um GT grandão. Ela é um impacto muito forte. Se a gente não tiver consciência corporal muito bem trabalhada pra esse movimento, a gente acaba dando uma dobradinha. Porque a gente pensa na altura que eu quero levar a minha perna, ao invés de concentrar a minha sensação na patela puxando pra cima. São trabalhos diferentes, tá? O que que eu indico pra você? A partir de fevereiro, vai voltar a ter lives no canal Mari Balé Online, tá? Lives de balé. Participe das minhas lives. Sempre que você puder. Elas ficam disponíveis depois. Você pode assistir depois, tá? Mas pra você ir trabalhando essa consciência corporal do movimento. Que quatro anos de balé já é pra você ter flexibilidade pra fazer um GT. Um GT não exige tanto assim. Tá bom? Respondi, Tia Ju? Então tá. Vou uma última aqui, Tia Ju. Vamos ver se eu consigo chamar alguém aqui. Vamos lá. Simplesmente yoga. Vou tentar a última vez. Eu sou persistente. Muito persistente, né, Tia Ju? Eu sou quase não desisto nunca. Vamos ver se vai. Olha só. Lembrando aos meus alunos que estão por aí, que hoje a gente tem aula do TBD intermediário. Sim, nossa primeira aula hoje. Não, 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 não. Não consegui. Estela, eu tentei te chamar. Não consegui também. Poxa vida. Que pena. Galera, é o seguinte. Amanhã a gente tem uma live às 7h52. Sim? Essa live eu vou ensinar para vocês alguns testes para a gente fazer, para a gente metrificar a nossa flexibilidade. Tá bom? Então, estejam amanhã nessa live às 7h52 da manhã. Ok? Vai ser transmitida pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Em todos os canais às 7h52. Show de bola! Fechamos, Tia Ju? Fechamos. Fechamos hoje e o Instagram estava meio, né? Meio sensível, meio... Né? Ou talvez o perfil da pessoa está no Instagram? Pode ser também. Então, ó. Amanhã vai ser a nossa última live. Amanhã às 7h52 é a última live da manhã. E às 17h vai ser a nossa última live de consultoria. Então, se você quiser tirar dúvida comigo, habilite o seu Instagram para que ele fique público. O perfil público do que o perfil privado. Se tiver no perfil privado, você não aparece aqui para mim. Eu não consigo te chamar. Tá bom? Show de bola? Fechamos? Fechamos? O que a gente faz com essas lives que estão acontecendo de manhã? Olha só. Estão todas disponíveis aí no Instagram mesmo. Mas você pode acessar o canal do Telegram, tá? Vou colocar o link nos stories. Terminando a live aqui, eu já coloco o link nos stories. Lá no canal do Telegram, você vai achar uma playlist. E aí você encontra todas as lives na ordem de site. Show? E aproveitando uma dúvida que teve também aqui no Insta do Baleonline, qual a diferença de alongamento e aquecimento? Nessa playlist tem uma live que você fez específica. Então, é só clicar no stories que vai ter daqui a pouco para ir para o Telegram. Show de bola, Tia Ju? Fechamos? Então, fechamos, galera. Meus alunos, amores, do intermediário. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Beijo! Beijo, galera! Beijo!